Salve, salve amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, hoje trazendo uma nova skin para o G7 1800, lançado pela Modshop, a gente está aqui no site da HR, você já logado no site da Modshop, se você clicar aqui nesse atalho, e efetuar a compra de um mod, você ganha uma skin da HR Skins, então fiquem ligados, aqui não é um favor que você vai fazer, aqui você vai ganhar uma skin, então para a gente poder localizar a skin de hoje, Skins Pagas, aqui a gente vem, quem vende o mod, né, e aí a gente procura agora G7, beleza, G7 1800, então a gente vai nessa aqui ó, tá, aí você clica aqui, pode clicar aqui no 10, no caso aqui, que este de cá não está funcionando, mas você vem aqui ó, vem em contato, e aí você envia para essa chave Pix aqui, o valor no caso, quando você vai comprar né, e depois você envia o comprovante para esse número, com o nome da skin, o nome da skin vai ser, Marco Polo, G7 1800, da Modshop, você pode utilizar né, o 17320, cometa, prefixo, hoje eu lembrei o nome, 17320, beleza, tá, vamos passar para a nossa viagem, HR Skins, que no momento não está recebendo encomendas, tá, teve gente que mandou mensagem em algum vídeo, da HR Skins, ah não está recebendo encomendas, foi, vídeo antigo a gente não falou né, agora a gente está avisando, assim como futuramente né, domara que volte a fazer, de uma forma mais macetada né, e a gente possa voltar a falar aqui né, que está aceitando encomendas, beleza, vamos lá então, deixa eu ligar aqui o som, viagem em Curitinha, Clube Giro, empresa parceira, Então, se você fechar a janela esquerda, ele vai fechar a porta esquerda, e se você fechar a janela direita, ele fecha a porta direita, beleza, aqui o mote está errado né, porque o passageiro tinha que abrir essa porta aqui né, mas na época que fez, acho que o mote Shopping não tinha muita a mão de fazer porta, em carro dos andares, em dois pavimentos né, em dois pisos, a gente não pode exigir demais né, aqui ó, Vamos tirar uma fotinha, falando em mod, né, dois pavimentos, a gente tem aí o carro da CD3D, né, recém-lançado, Invictus, 2013, né, 2023, fizeram a postagem que finalmente, né, arrumaram um mod lá, a gente podia nem tirar foto com o mod, como o mod não funcionava, o modo foto, né, foda demais, a gente mandou nele pra disso, né, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, e a gente está usando o mapa URB, não sei se te falar. Tchau, tchau. 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 Então tá aí povo, chegamos, uma das mais recentes pinturas HR-15, a gente tá um pouquinho atrasado, mas eu prefiro deixar alguma folga, porque às vezes ele lança, eu tento deixar zeradinho, mas aí, uau, ele lança uma isquinha, eu não consigo fazer o vídeo no dia, né, então é até bom que... Rapaz, então é isso povo, nos vemos no próximo vídeo, fiquem atentos aí, até o próximo, valeu, falou! E aí 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 Obrigado.